Obrigado. 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 o o é que na chalice newton e oparse da barra e forse e arrasca value qustis que os que jaiça vai ninho que o nome do blog pahalê sa atchal na late both blogs move together late a and b a and b moves moves together moves together with common é a acceleration a plus b system malha mais a plus b system malha a plus b system malha a plus b system malha então niche que traves que de la force lagra o chara do che niche de la grava six g for speech la grava E aí o 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 então agora nós testamos a dine mix of a dine mix of a dine mix of a dine mix of e to chalo a perlegane wala con conso for sale a perlegane wala force bolo que não então aqui dentro de comer e de ver a garpl vielleicht não hiela porque está aqui está aqui em que ele tinha que ter uma jeito de ser deprimosção no a frquingos não um em pedido de ver a tv do G da sota mas como é que na nao o ouper é ali cheio da liga ouper que da sua liga é chucchi salar rar é a pula que se rara rar é a sate la rei em que fica no guy static que caneta que eu fico no guy static que caneta estetic estatic friction efeira 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 afeira efeira 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 e o a by b a do maximum value é que não é yoga mew s a into in the abadha o hi haper mewis que não é de que o mesmo logo e aber mewis 0.5 a 6-0 a 0.5 or a no ira da jaga in her jaga em gênero é zero bora bora m gênero é zero point five in to get up i have a 15 15 Newton é que 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 é o que é que é o que é que é que é a minha mente aonde ele não me abos e que ela sabe que o 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 do o o o o o o o o A 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 B A B A A A surface smooth surface smooth mu bavar zero and this also mu bavar zero but this rough and this is rough and this is 0.5 use as mu s as well as mu k i have a mass i it a a a a a 3 kg 2 is 2 kg i 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 426 6 e isso aí ee ele ter um 426 ee E ee E em alta em Fute de em que E aí E aí E aí E aí Que isso para o Niche quebra Lega na Vete Issa Lise B Isso é Jee E agora Ismooza Pays Attención Vida Rava É Isso Par Maximum Friction Queitna Is Para Fortuna Jai E Is K Fortuna Forti Into 20 Olgou 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 E aí the contents contemplate isso que Jess o russo tem que comprar bem paint paint em Rick 이것 em 0.2 . E aí E aí E aí E aí E a zero point e aí para o máximo o que é o arti didamok Pharoah é a cash lego agora onde está aqui na parte de ir agora tô indo então isso a gente já não vai desistos sem ter que eu que posso ser aqui na cara que o que está no irá para você estava no irá ter oriente pepe na vida também fare isso aqui na parte de se da gente já está falando de vergonha é o ver que respeito vai ser que respeito este estarei hoje já vamos falar que se já é o beijo é o secreto mais esteja e disse que metam é como eu não sei lá me John blog a saco é a que é satis later caraçada viloso que é tudo que isso vai verfinal range off external force f a find the range of external force f find the range of external force F so that so that block B so that block B remains remains stationary stationary in wage bracket in wage frame a same 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 o 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 não é falsa que há 3 acu급a é menos than equal Presente Fiska Luz Dука Luz Sin fee efe yo tá é Unless den equal to me cs Ben Hota é e-play A the mito 모르 a sereno a o vídeo de ver a zero point de que nerapeu copy my zero point two or n kitna wait another body 440 4g 4g 10 so ye ab a gaya de com a manganese separeas solve car their amtai and that's why em liga de que o filme a tapinha por a fila guys the same solve car now 20 minus f by 5 less than equal to a team is equal sign the set read car care transport car sa testo queia a jaega eu já quero queira se beijar and dis equal to 20 até oito quanto a もで Jim ele tem o bl productivity interette normally is something but doesn't look like the llev Cum houve a 29 has hô sa você export de 발icio am course hacia na 60 Newton então 60 Newton kum-se-kam force é jahaan-pere block já háfft jub tuk e blog águe que tira e esse que está acaba de sair 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 de entrar aqui é aqui Há um be the eighth case when I said cons are minimum force as a consequence I got maximum force is so come the rare force minimum force I even E aí Gira Botao kitará force perfecto não liga a gente naquele serém consider bisnete da bisnete na liga de tudo isso eus-par-cois para for me liga a bis para a bar liga o bis para a bar em by file below these were a bar e by é o 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 a h o a a a a a a a já estou fazendo um clássico G5 rural e aria-purata com liga né por galha ex-frica eq na liuta frixon helps oe-rain-flow é cheiro a normal उपर एक फोर्जों टेंसर ने वह फिक्स है इंसर कमान कितना नूटन अगर इधर से भी बीस नूटन लग जाए सीडो फोर्स तो फ्रिक्ट नहीं लगेगा इधर कौन लगा सकता है सीडो फोर्स कितना तो सीडो फोर्स होगा यह है तुम्हारा सीडो फोर्स अब देखो अब क्या करना चाहरे फोर्स को बढ़ाना चाहरे तो फोर्स को बढ़ाओगे तो सिलिप करनेंट टेंडेंसी किदर होगा आगे तो फिक्सन किदर लगेगा पीछे और यह बढ़ा था अब कमजोर कौन हो गया अब टेंसन कमजोर होगा वह मजबूत हो गया तो वह किदर जाएगा अब इसका मदब करने लगा एक ही सवाल में एक दफ़ा यह कमजोर था तो अब लगेगा आगे और लगेगा और यहां पर बढ़ा रहे है फूर स्वार तो आए लिखें यह है लेकिन इक रिविरियम ए बराबर जीरो नाव राइट एब बाइफाइब इकुल टू 20 प्लास एफ एस है 20 प्लास एफ एस तो वटी जोर एफ एस एफ हो गया 5 मैंनस 20 1-2 एफाइस के बारे में बोलिए एफेस क्या होता है एफेस होता है a less than equal to new s n or f s a hopper f upon 5 minus 20 less than equal to new s n o fix it a mission of love 0.5 art linton art lingo de a ver abhiya simple abhiya kya bolna dekhiya to f by 5 a less than equal to 20 or art art is 20 to f less than equal to a x a 140 अब यह क्या बोलना जाते हो इसमें कारा 140 के बरावर हो यह इससे छोटा हो अब दोनों चोटा में जीरो नहीं हो जाएगा हो इदर भी लगा चुके हैं और सब्सक्राइब नहीं क्या कर सकते हैं तो सवाल मेंगनीज में क्या होता है रहा है सवाल देखेए कर देखाए तो मेंगनी बहुत सवाल का पॉसिबिलिटी बनता है तो Maks कितना आ गया इसमेड है एते मैक्स आ गिया इसमें बोलो 140 रेंज कैसे लिखा जाता है जी ए रेंज लिखने तरिका बोलो मिनिमूम से हम भी कही वह रही लिखे है então a final answer 60 Newton 140 Newton this 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 is answer abril a 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 This is 4 kg, this is 2 kg and this is 14 kg and this force f this is rough this is 0.5 this is 0.5 0.5 0.5 0.2 a b है चलो और यह सब बाक्य है में तुम क्या लिख रहे हैं डाइनिक साफ भी इन इससे पहले ए प्लस भी प्लस ही कर चुके थे तो एप एक्सलेरेशन जो है यह एफ बाइ एफ बाइ ट्वेंटी आगे के तरह यह कॉमन एक्सलेरेशन एक कॉमन किस फ्रेम में है यह भी ग्रा� इन भी इन ग्राउन प्रैम आई यह ग्राउन फ्रेम देखिए बताइए अपलो कि फ्रेम में क्या क्या पोर्स है कि बताओ अ 작은 E M G Acho com elas como'll Ford Google сколько a de alta também o ext Bureaualei син julia eleimando a karaoke em que trago a 0-4-2-0 eu acho que na hora é a ground-fremes e agora é uma boa simples se bateria bota o isca acceleration com maximum carnamco e a minimum carnais a door for say a simple ground-fremes asana lagra é uma data do vector a or b e oscar maximum resultante como de novo a minimum a boa minha própria direcção né Eu acho que accede que eu estou fazendo uma certa em 3 e que a gente de frita para mim na cara de mim mesmo 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 a minha sua na direcção para mim mesmo a minha cara tá de mim mesmo 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 que eu filho The जब falseYou ndra We został wire related I'm the willingly Literally you know minimum minimum maximum good minimum action spend all of a aGrasis innovations mínimo it上 Remote Keiraục θαjar se put it out you have to partner yeah bariska suscribo é a pisa se vai lá já que eu faço isso lá já que eu faço mas p e a direcção que eu que eu sei que isso é isso aí eu sei que 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 aí efez max value kitana hoga art in the link that yeah yeah art oh yeah man or a minimum que der a big item a little equation quellering a drop acety the fix that tea braver can you turn he had to my database me can you turn qb sneer took a ground frame may his direction manager a blue in ground frame to case the blood does not slip downward and a salve liga o mesmo que está matando esta vez no the right equation 20 minus below 20 minus 8 20 minus 8 but our mass for into a minimum into a minimum now business art gear barra 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 vachar a minimum and divided by 20 you were 20-25-20 now if minimum is your é a a a eu 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 e aí os E aí 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 A angle of report A angle of report com a data E aí 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 Hey Yeah D was a a com isso você se Moss vai que eu quero de Deus DC não sabe 14 o o ico um um em que ele tem que eu me sei que ela é uma vez mais honra é então você já sabe lift corando em nome de hão gay in que não está em que não é a seguinte dizembre o que eu vou jogar em Denton isso não é assim né em Aleoutro que o que ele fica de fine né incline plane que inclinaOginas a kibir-kibir out of box em que não é isso os j trucos em casa eu quero que eu tenho que eu quero comprar já que eu quero que eu quero que eu quero que eu quero que eu preciso inclinar plane que você não vai ter que eu quero que eu quero que eu é isso o time e ngel te dar bolo abis por lago nevala force que na boli a m g cabra e caro de forso que a black for the catora ou estra lago de la force que na m g a sainte-de-a-dare a normal in a a mg a sign o queita chica a frixão que dar o barco a frixão efez em meu filho do que o que o que o que o que a rest no do que eu irá até hoje a gente com a enroquecido para e a cada uma era de costura to a lixo nao em Vila Var m ai agora em gisto é autor Choi engaka-boteipari os Amid ghost-la- Recifeiros-Program.com a tilha year were doing it in Amidoriho Warren é Monday acos theta Canada ra啊 a fedora-merha e energy sign a dar em e sim cita o inge com cita ghe tiga teca google em g seguinte com cara você fala em g em g sain tita bagueta em g sainteu para o cara de guardar em g sainteu para a cara o 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 just sleeping is known as angle of repose is known as angle of G1 é isso aqui eu falo que a gente já tá No Tiro olha então é isso aqui eu sou o gorde que ele quer tudo porque então eu não he fica em aqui eu no F has bora 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 você já já a bolo F has bora are hattas m G em que não é isso 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 aí o 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 мире リ तो ईंगल अप रीकोज अगा किटना सिD कि और हTim दूसरा धूत कि अगजर और यागल अभी पूसे है हुझ a a a 37 degree E então a a é né a e e e é isso aí eu vou falar sobre isso aí eu vou falar sobre isso aí eu vou falar sobre isso aí eu eu é isso é para você é eu 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 se in condition of just this is a fundamental point of the angle of repose this is a case which is the formula of the condition of the formula so this is what is important so the angle of friction for the term is angle of friction Angle of friction. इसको लैम्डा से देखा रहे हैं. देखो Angle of friction क्या है? M मास का एक ब्लॉक है. इस पर ऐसे रखा हूँ. यह सर्फिस रख है. म्यू ब्रावर म्यू एस. यह म्यू एस ब्रावर ब्यू एस. ऐसे कुछ दिया हुआ है. अब इस पर फोर्स क्या लग रहा है? Mg. नॉर्मल. नॉर्मल जो है, यह कंटेक्ट फोर्स एक तरह आता है. Mg. ग्रेविटेशनल फोर्स. अब आप इधर से एक फोर्स लगाना सुनकी हैं. अब जो स्लोली बढ़ रहा. यह फोर्स जो है, वो जीरो से बढ़ रहा है. यह फोर्स क्या है? वेरियेवल है. यह वेरियेवल फोर्स है. और कहां से बढ़ रहा है? इंक्रीजेज फ्रॉम जीरो. चाहते हैं तो एक बरबाब टूटी भी लिख सकते हैं. इंक्रीजेज फ्रॉम जीरो और इनिशियली ब्लॉक यह रेस्ट में हैं. इनिशियली जो है यह ब्लॉक रेस्ट में. और रेस्ट तक ही रहना है उसको. उसके बाद की चर्चर नहीं ही. तो आप बताओ, अगला ही च्छान इस पर कुछ फोर्स इदर आएगा, तो इसको रोखने के लिए कोन आया होगा, इदर स्टैटिक फ्रिक्शन आया होगा, आप यहां भी इसको देखा सकते हैं, यह उपर ले आ सकते हैं, इसको पैरलल सिफ्टिंग कर सकते हैं, ऐसे फोर्स प्लें में ही लग रहा है, वेक्टियरियल इसको सिफ्ट कर दे हैं, तो इदर वना फोर्स भी क्या होगा, इदर वना फोर्स दिरित जैसे से वह बढ़ेगा, वह ऐसे सी यह भी बढ़ेगा, e bora-bora-bora-bora-bora-bora-bora-bora-bora-bora-a-sa condition-voo-jas-silip-karne-kye-condition já étos abhi hama esse co eleita e da cup e aí tuwei normal f ortho tapas de um contact-compo-nema e sopa ab jahat se star kias estepe vohim pubar bat kutim karrei last topeik e me rai last discussion his he é he s results've lost a normal or fix no normal perpendicular contact force normal could not be here or fixer parallel contact force actually these two no contact net contact force component in normal force or parallel force or parallel force or these two no hope that a net force of guys direction is going to net contact o 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 fio bolo é que é em de agora que é de novo aca esse que é a fio o bebê ele de normal contact com de complotê tê thora or combrija normal contact o fs que eu vou o parallel contact force is called friction gati bolo isso que chanam que a parallel o parallel o contact o briccou popular é que se não tem frixen ou se por aí e aí E aí e nate contact a need con o 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 esse aqui eu preciso de dizer que eu preciso de dizer que é bom e que eu preciso de dizer que eu vou te dizer a minha Wilha chrica é um eu sou um bom dia eu disse ele que é o meu eu próprio é o e pratei o que mesmo convite para ser pouco tempo a gente dará seu que o que você quer a gente de um bom dia pra eu e aí E agora esqueceu e falta de renda sedamn que a puta dele vai ser capaz de estar aqui a contact for em g que para dar o sampa é esses aqui você vai explicar que foi o que você vai fazer o 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 que é isso aí é isso aí que ele sabe que o que é isso aí é isso aí é isso aí das o e so só ai que isso que é engel que por isso não é isso aí E aí é oi eu acho que nós o meu aborto também external for 0 data webira com kira a E aí os E aí 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 aí and a gente já pai ele não vai serrante dos milho de fritinho em que ele não vai a a limiting case no value tis degree a jantar tis a chota o love you a zero view a samba de vol rame choque o aether para me laga jessa brava tia da bagina or a car valuable slip carmina so definition below on kia bolachara angle between personalism angle between fc and a contact force and a normal in limiting condition is known as in the o 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 é o o então do o angle between is second point banalha your first point was a vaga pela point was a vaga is what is an appointment angle between angle between need contact force angle between the name contact force bradham epsilon angle between a net contact force fc and normal force and a normal contact force in normal contact force in a limiting condition how is a bolder a tg or co bologna is to define correct if exit ruska sector in limiting condition in limiting condition is known as is known as what angle of friction you you public do you have a below is my release release and this is my ego 10 lambda प्रावर क्योंगोगो जैन लेम्डा बरावर एफ हैस बाइन हो जाए फैस बाय और चुकि दिस दिवाइड़ बाइन तो टैन लेम्डा नुम्रिकली दोनों एकिची आएगा तो टैन लेम्डा बरावर हो जाएगा लेम्डा नुम्रिकली दिवाइड बाइन तो एंस इन गया तो टैन लेम्डा इज अल्सो इक्वल टो वाट यू एस लेम्डा बरावर क्या तैन इन वर्स मू एस तैन इन वर्स मू एस और जो पहले डिवाइन करना चाह रहा वो लिखेगा टैन लेम्डा इक्वल टू लेस्टें क्या इक्वल टू लेस्टें इस लिखेगा इक्वल टू लेस्टेंगे वर्क पावर इनर्जी अब आपको इसमें वान और टू क्या हम बग दिए विल अग्लास में वन फुरा देदी वान और टू ज्यादा सवाल नहीं है एक वान टू पहले में जल्दी से कर ले झाल प्सक्कार, तो लेगे में जल्दी खूएंगे गड़ी वान वान यादा से कर दाफते खावर जिए पुरां Obrigado. Obrigado. Obrigado.